A minha linda, eu aqui Vanessa de Oliveira para mais um papo magnético, o assunto hoje é traição e se você tem uma amiga que está muito desconfiada do seu namorado, do seu marido ou se você tem uma amiga que já foi traída consecutivamente por mais do que um dos ex dela então grifa essa sua amiga, marca ela aqui nos comentários para que ela possa receber esse conteúdo, para que ela assista esse vídeo porque hoje eu vou estar contando uma história verídica, real, aconteceu e o feedback que eu vou dar sobre essa história, eu acho que vai ajudar muito essa pessoa que você conhece é lógico, essa pessoa pode ser até mesmo você, né lindona? o negócio é o seguinte, a história que eu vou contar aconteceu nos Estados Unidos foi entre uma filipina e um americano ela morava na Filipina, os dois se conheceram, começaram a ter um envolvimento amoroso e é isso que ela se muda de lá e vai para os Estados Unidos para morar com ele as Filipinas, elas têm uma cultura muito forte, casamenteira, né? ela quer casar, ela quer cuidar do marido, o marido para ela é uma coisa muito importante na crença das Filipinas, o casamento é insolúvel, sabe? não se desassociam, não se separam de jeito nenhum eles querem ficar junto, ela quer ficar junto com o marido para o resto da vida porque aquilo é o ideal de vida das Filipinas, né? é uma crença que elas têm então é isso que ela vai para os Estados Unidos constitui família com esse americano começam a morar junto, né? casaram, compram uma casa e o tempo vai passando e ela então descobre que ele tem uma amante amante, amigo, uma amante o que que acontece? Ela começa a ficar muito triste ela começa a chorar, ela começa a ir atrás dele ela começa a bater na porta da casa da amante dizer para a amante largar do marido dela parar de destruir a família dela a amante continua ligando para ela porque ela não quer se separar de jeito nenhum ela diz que ela não vai assinar nenhum tipo de divórcio porque ela ama aquele marido e ela tem que continuar aquele marido e aquele marido é tudo para ela eis o que que acontece? o tempo passa um pouco mais esse marido sai de casa e vai viver com a amante e ela continua tentando existir naquele relacionamento para que aquele relacionamento desse certo até que um dia, muito esgotada porque o marido fica um pouco na casa da amante um pouco na casa dela um pouco na casa da amante um pouco na casa dela ela finalmente diz para o marido ok, vamos então nos divorciar eu vou assinar quando o marido chega na audiência da separação ele percebe que ele vai perder muito porque a casa vai ficar para ela porque tem os filhos porque ele vai ter que pagar pensão para ela pensão para os filhos e aí o marido diz não, não vamos mais separar não vamos, vamos continuar juntos e aí essa mulher perdoa o marido continua com ele porque na cabeça dela o casamento não pode ser desfeito eles tem que continuar casado porque aquilo é a máxima de Deus e ela tem que ficar casada com ele amiga, esse marido que já estava atraindo ela continua atraindo tem muitas faltas de respeito com ela com as crianças também e ela ali, agarrada no osso sabe aquele osso de galinha guri aqui não vale nada ela ali, agarrada naquele osso agarrada naquele osso eis que, amiga ele começa a demonstrar também comportamentos violentos comportamentos de um homem que está extremamente estressado é um cara agressivo e ele começa a o que? bater nela bater nela por que? porque obviamente ela cada vez mais briga com ele porque ele continua vendo a amante mas não só isso lá pelas tantas ele começa a desenvolver uma neurose, sabe? ele começa a imaginar que talvez ela tenha um amante e aí ele fica com muita raiva dela um dia ela dá uma surra né ele dá uma surra nela porque ela está falando com alguém no telefone e ele não sabe quem é amiga todo o bandido sempre acha que está sendo o que? roubado então o cara não queria na verdade que ela fizesse com ele aquilo que ele sempre fez com ela ele não queria fazer o papel do idiota em toda essa história resumindo sabe o que acontece? no final por acreditar que ela talvez estivesse saindo com alguém que não estava acontecendo isso mas era fruto da imaginação dele ele vai lá e e mata ela amiga mata ela a plena luz do dia em local público oito facadas no abdômen entendeu? e depois é preso uma merda toda acontece agora o que eu estou querendo dizer para você com essa história amiga a primeira vez que um homem te bate a primeira vez que um homem te trai a culpa é dele é dele ele é um cara sem caráter a segunda vez que um homem te bate o mesmo homem a segunda vez que um homem te trai o mesmo homem a culpa é sua você é a pessoa responsável pela tua integridade psicológica mental física se você sabe se o sujeito já tem indícios que ele é danoso para sua existência emocional física familiar profissional que tem cara que destrói a carreira da mulher também é se você já sabe que ele está fazendo mal para você e que ele faz mal e que aos poucos ele vai te destruir é sua responsabilidade total se afastar é sua responsabilidade total se manter longe não adianta você ficar dizendo ai porque ele é o cara que me trai porque ele é o cara que me bate fazendo papel de vítima se você não está sendo parte ativa no fato de você se separar dele e de mandar ele para longe se você ai fica apanhando amiga linda apanhando e você não se prestou a dar uma queixa e pedir a separação me desculpe isso não é isentar o homem mas isso é te colocar na minha visão como cúmplice daquilo que ele está fazendo para você então você está sendo a sua grande inimiga nesse momento a mesma coisa a traição se você é uma mulher que consecutivamente é traída fica choramingando pelos cantos e fica insistindo num relacionamento que já deu todos os indícios de que é um relacionamento fracassado você está sendo cúmplice da maldade que ele faz com você você já não é mais a vítima amiga linda então você precisa ter uma outra postura diante disso e reagir e parar de se auto o sabotar amiga linda reflita sobre todas essas coisas que eu disse para você e se você quiser ter dicas conselhos como este que eu estou dando para você e também uma força para você tomar mais atitude na sua vida e transformar a sua vida para que você possa ter a vida que você deseja ter dentro amiga linda daquilo que são os seus valores e as suas reais crenças então você procura um botão ou um link próximo a este vídeo tá pode estar na parte de cima na parte de baixo procura por aí e inscreva-se na minha newsletter amiga linda porque eu vou mandar para você uma sequência de quatro vídeos que são super fundamentais para você no que diz respeito a traição eu vou ensinar a você porque os homens traem como prevenir uma traição no outro vídeo eu vou ensinar você a descobrir uma traição sim obtendo provas e não é para você ficar uma maníaca controladora em cima do homem vigiando ele 24 horas não é para você finalmente tirar aquela dúvida aquela sua pulguinha atrás da orelha para que você possa tomar a decisão certa na sua vida e também vou te ajudar através dessa série de vídeos a você curar o seu coração ferido e a entender que você é muito mais do que a traição dele e que não é ele que dita o seu valor como mulher então é o seguinte marca aquela sua amiga que está precisando daquele puxão de orelha que precisa entender um pouco mais sobre os relacionamentos principalmente no que diz respeito a homem e mulher no assunto traição marca ela aqui amiga marca ela aqui porque as vezes você como amiga as vezes passa a mão na cabeça mas as vezes ela precisa de um chacoalhão sabe para poder enxergar um pouquinho mais então grande beijo para todo mundo aí assina o meu newsletter grifa tua amiga e nós vamos nos ver no meu e-mail e amiga quando você assina o meu newsletter automaticamente você já vai receber um e-mail meu com o primeiro vídeo tá então dá uma olhadinha se esse primeiro e-mail está na sua caixa de entrada ou se foi para o spam se foi para o spam amiga me tira do spam que eu não sou lixo amiga eu não sou lixo lixo é o cara que te trai me tira do teu spam me coloca como remetente confiável que daí você vai receber os meus outros vídeos sem que o seu correio eletrônico bloqueie a entrada dos meus vídeos para você e das mensagens que eu vou te mandar porque amiga eu vou te dizer vai ser cada dica para transformar a sua vida principalmente se você gosta da minha filosofia e se você já me acompanha há um tempo e acredita que as coisas que eu digo fazem muito bem para as mulheres grande beijo tchau 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 tchau